Olá! Na nossa dica de produto de hoje nós vamos estar mostrando para vocês algumas tesouras que a gente tem aqui na loja. Como você manusear melhor a sua tesoura e como usar também. Então nós vamos começar aqui apresentando para vocês alguns tipos de tesoura que nós temos aqui, que é a escolar. Toda casa que tem criança precisa de tesoura escolar. E aqui na selva nós temos vários tipos de tesoura escolar. Aqui nós temos as tesouras escolar que é para as crianças que tem a ponta redonda que não corre o risco da criança se machucar. Então aqui nós temos vários tipos de tesoura escolar também para você que tem criança em casa. Aqui nós temos a tesoura facial para cortar os pelos da face que ela também tem uma ponta arredondada de forma que você usa que não te machuca na hora de cortar os pelinhos. Tanto para homem e para mulher. Essas aqui são as tesouras para acabamento de costura e de arremate. Para você que gosta de costura, essa aqui é uma, um tipo de tesoura. Para cortar, você encaixa o dedo aqui. Ela é bem fácil para você cortar as pontinhas de linhas que fica em excesso. Nós temos ela toda em metal. Temos essa outra aqui também que ela é a parte de plástico também para cortar a linha. pontinha. Ó, essa pontinha aqui, ela é curvada. Ó, ela é mais leve e para você cortar acabamento. Essa daqui ela tem uma ponteirinha para você guardar essa tesoura para não ocorrer acidentes, né? Porque ela é ponta curva. Ela é bem legal também. E essa aqui nós temos a charmosa tesoura pássaro. As pessoas que gostam de patchwork, de ponto cruz, precisam, né? De uma tesoura bem charmosa. E essa pássaro aqui, ela é essencial. Ela corta a pontinha e ela ajuda também na hora de você desmanchar alguma peça, né? Que deu errado. Então, essa pontinha aqui ela é ótima para esse tipo de coisa. Para ponto cruz, para patchwork, artesanato em geral. Essa aqui é aquela tesoura que ela toda dobradinha. Ela é pequenininha, né? Ó. Geralmente as pessoas gostam de fazer kits de costura e gostam de colocar essa tesoura pequenininha, às vezes de presente, também faz aqueles kits de presente. E aqui nós temos essa tesourinha para vender também. É para algumas eventualidades, né? Precisa de uma tesourinha dessa aqui. Ela é fácil porque ela dobra e você guarda, né? No seu kit. Aqui nós temos as tesouras que são diversas. Elas servem tanto para tecido, para uso doméstico, e escolar e escritório. Nós vamos começar por essa daqui, que é uma tesoura mais para escritório, né? Pode cortar papel. O extrator para você tirar os grampos do papel. E aqui nós temos vários tamanhos de tesoura, né? Temos a menorzinha, que ela serve tanto para uso tecido doméstico e ela tem uma ponta fininha. Aqui nós temos uma média. Aí vai aumentando os tamanhos das tesouras. Algumas a ponta mais fina, né? E também o interessante das tesouras é na hora de você pegar, né? O cabo, né? Que é anatômico, então você consegue ter segurança na hora de cortar. Temos essa preta também que é profissional. Um ponto vermelho, né? Ela te auxilia na hora de você cortar reto. Então, é muito boa essa tesoura. Ela é profissional. Ela ganhou um prêmio internacional, né? Por ser uma das melhores tesouras também que as pessoas usam. Essa também é uma tesoura maior, que às vezes você vai cortar mais tecidos. Precisa de uma tesoura maior, que usa sempre tesoura, né? Mas o interessante dessas tesouras, todas que a gente apresentou, que ela é uso escolar, doméstico, né? E tecido, é você separar uma tesoura para cada tipo de técnica. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu comprei a tesoura e ela ficou cega logo. Nem sempre é porque a tesoura está com problema, mas é porque você corta vários tipos de coisas ao mesmo tempo. Você corta papel, corta plástico, corta tecido. Então, isso faz com que a tesoura estrague logo. Então, o interessante é você comprar uma tesoura específica para papel, uma específica para você deixar só para cozinha, né? Para uso doméstico. E quando você, por exemplo, doméstico, você usar, né? E a tesoura, é interessante que você lavar a tesoura e secar para guardar. Isso vai durar mais a sua tesoura. E o tecido, tem alguns tecidos que são mais grosso, tem uns tecidos que são mais leves, tem quem faz patchwork, tem as mantas. Então, nós temos uma cliente aqui que ela fala mesmo que ela separou uma tesoura só para cortar manta e outra só para cortar tecido, uma só para cortar feltro. Então, as pessoas que gostam de artesanato, gostam de ter vários tipos de tesoura, né? Para várias técnicas e isso faz com que a sua tesoura dure mais. Então, essa é uma dica, né? Para você que gosta de artesanato e durar mais a sua ferramenta de trabalho. Aqui nós temos dois tipos de tesoura de picotar. Temos essa da Mundial também, que é muito boa. Que ela corta, né? Tecido de algodão, corta também papel. Que as vezes a pessoa não quer fazer uma banha, por exemplo, então ela pode usar a tesoura de picotar para dar um acabamento. Em fita. Então, ela é bem interessante a tesoura de picotar. Nós temos outra marca aqui também, né? De tesoura de picotar. Você pode escolher qual que você quer comprar. E por último, nós vamos mostrar essa tesoura maravilhosa aqui. Ela é toda dourada. Aço inox. Ela é maravilhosa. Olha só, que charme. Com o cabo todo dourado. Ela é muito confortável na hora de você cortar. Então, você que trabalha com patchwork, né? Com vários tipos de tecido. Com tecido mais grosso. Então, ela é muito boa para quem faz forminha de doce também. A gente vende muito para cortar muita tela, tecido. Então, essa tesoura é muito bonita. E vale a pena você investir. Que é uma tesoura mais firme. Ela corta até a pontinha. Então, é uma tesoura que para quem gosta de artesanato, vale a pena você comprar. Olha só que linda que ela é. Então, dá até prazer da gente fazer artesanato com uma tesoura linda dessa. E ela tem uma capa protetora para você proteger a sua ponta. Se eventualmente ela cair, você proteger a sua tesoura. Vocês possam vir, né? Conhecer. Se você não encontrar, a gente faz uma encomenda para você. O interessante é você ter sua peça correta para você fazer o artesanato. E uma tesoura boa para cortar, para você não passar raiva, né? Então, é muito bom trabalhar com produtos de qualidade. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho